MÚSICA Toca a bola, Vitor Gabriel, segura, perdeu E vem com perigo o Mauense Abriu na perna direita, chutou para o golaço Gol Do Mauense Recebeu Com um passe açucarado Na posição que o atacante precisa receber Para só ajeitar o corpo Inverte de vez o lance, Vitinho Jogador incisivo, pedalou Fez o toque na direita Luiz Mena voltou de novo com Vitinho Toque na parte central Aí vem o corta-luz bonito, lançamento Mola por elevação O toque de primeira para dentro da área Jogada bonita do Mauense O toque de cabeça, olha que golaço Mas que golaço E aí fica tarde demais A bola vai para o gol E marca um golaço Do União Barbarense 2x0 Contra o Mauense Mauense Foi derrubado É pênalti Abertura lá para o Giovani Pode ser agora No contra-ataque o Giovani No um contra um De novo Do jeito que ele gosta Tentou passar pela marcação Estava mais ligado no lance O marcador Do Grêmio Mauense Vai tentar sair na velocidade Abertura mais à frente Luiz abriu lá na direita Vamos ver agora Se tem a jogadinha de efeito Com as mãos do Matheus Na verdade quem escapava Era o Gabriel Salles A reposição do Matheus Na direita Aí tentando escapar O Mauense Vem na base da jogada Individual por dentro Vai levando Ninguém encosta Foi derrubado É falta E vai pingar ali Um cartão amarelo Os campanholos Poupando alguns jogadores Vai tentando a jogada Com o Daniel Que é titular absoluto Vai tentando a jogada Paz com o Giovani Soares Olha só que boa tabela Daniel Pra fora Vai tentando trocar passes Vai tentando surpreender Despachou essa bola Pra frente Será que chega o Luiz Boa bola Luiz bateu pro gol Essa bola tá viva ainda Volta nele Deu tapinha mais pra trás Batida pra fora Pra equipe do Tanabi Ainda o japa aqui Boa bola pro João Marcelo Saiu na cara do gol Por baixo Afastou a zaga Veja aí toda a jogada No cruzamento da direita Do Luiz Mena A bola passa pelo João Vitor Olha o corte Deixou seguir Abertura lá na esquerda Vamos ver agora O Gremão aí se pressiona Quer fazer o primeiro A batida pro gol Assusta lá o goleirão Davi Testar as forças Dos nossos times A inversão de jogo de novo Tenta aqui o Luiz Na habilidade Buscava o cruzamento Essa bola sobra de novo Na direita É o Maóense circulando Pressionando Essa bola mais atrás Com o Digão Busca o Luiz de novo Olha o corte do Luiz Na habilidade Buscou a tabelinha Vamos ver agora Cruzamento Essa bola na área Tentava a cabeçada Pode ser um dos últimos instantes Na partida Prefere o toquezinho curto Pelo meio Gabriel Domina Olha o jogo Recua de novo Luiz Vai carregando Tentou passar no meio de dois Passou Bom lance Olha o Klerk Vai aparecendo no campo de ataque Boa inversão de jogada Lá pro lado direito A chegada do Jabouca é boa Vem o cruzamento Que seria pro Matheus Mosquito Chegaram dois Do Mauaense Pra fazer o corte Se mando da Silva Recebeu São dois contra um Da Silva Vem jogada perigosa Olha o cruzamento Pra área Corta bem a defesa Do Mauaense O Grêmio Prudente Tinha o Grêmio Barueri E tal E o Grêmio a gente sabe Que só tem a Imortal Perfeito Aqui vem o Carlos Henrique Tentando a jogada de efeito Que foi desviada por último No jogador do Mauaense O Luiz Mena Calma Deixa o garoto Deixa o garoto Deixa desenvolver Olha a chegada do Rafael Ursino No meio de dois Fez o toque mais atrás Da Silva Parou Rodopiou Ainda ele Entra as pernas da marcação Chega bem A marcação do Mauaense Com o Luiz Mena Pra fazer É um time mais agrupado Adhemar Esse time do Mauaense E o Nacional Tá partindo muito Passe por dentro Vem de gão Bola esticada Na direita Vai no fundo Boa finta Vem ainda Mauaense O cruzamento De pé esquerdo Toque de cabeça Do Gabriel Fazendo só as alterações De colocar o Vidoto No lado direito E vem Vai se mandando Vitinho Recebe com a perna esquerda Trouxe pra dentro Ele sofre a falta Olha a bola Tocada pra boca Do gol Afasta A zaga parcialmente Voltou o rebote Com o Luan Ainda Luan Tem a marcação De um contrário Ainda Luan Tentou ganhar A linha de fundo Pediu a falta O árbitro Mandou seguir Sai tocando Vitinho Pra equipe Recuperação Da equipe Do Mauaense Esse é o Mena Já passou Pelo Samuel Boa abertura De bola E acabou Conseguindo o desvio Pra escanteio E quando o João Vitor Não participa Do lance Defensivamente Olha o Barbarense Chegando na batida Fechou bem O Luiz Mena Trabalha no meio Se manda o time Do Barbarense Abertura em velocidade Do lado esquerdo Vem o Franklin Tentando descer Foi pro chão Arbitragem Pegou apenas O desvio E o escanteio Prática Quatro divisões No campeonato paulista Aqui vem o Mauaense Cruzamento da direita A bola vai passando Pegou Largou o goleiro Tirou A defesa Primeira O Vidotto Tocou de cabeça O Léo Machado Deu vantagem O Adriano de Assis Daniel Vai levando Bem marcado Pediu a falta Olha a área ali As oportunidades Ele tá Numa de repente Leva perigo Aí pra meta Como já levou Pro goleiro O Kêner Olha o Mena novamente Tentando O Kêner O Kêner